Com o objetivo de alavancar novos negócios na região, o LIDE Futuro Rioberto reuniu vários empresários ontem na cidade. Vamos acompanhar. No evento, além da revelação da startup que por meio de votação foi escolhida para receber um prêmio de 10 mil reais, os participantes também assistiram a uma palestra com Jerônimo dos Santos, diretor de varejo de uma rede de postos de combustíveis, que falou sobre planejamento e consistência na hora de empreender. Estes valores para uma startup, para jovens que estão empreendendo com novas ideias, novas iniciativas, num ambiente em transformação, sem dúvida nenhuma, é preciso planejamento, é preciso consistência, mas é preciso também muita velocidade. A gente está aqui para fortalecer o Noroeste Paulista, mostrar para o Noroeste Paulista que existem empresas de grande relevância e fomentar outras empresas para que elas cresçam, atraiam talentos e gerem talentos aqui no Noroeste Paulista. Alisson tem uma startup de cursos de oratória em realidade virtual e foi um dos selecionados para concorrer ao prêmio do Startup Day. São barreiras gigantescas que, às vezes, modelos tradicionais acabam não passando. Então, ter o apoio de entidades como o Parque Tecnológico é uma coisa que faz com que nos dê um gás, uma motivação a mais para atingir nossos objetivos.